Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje vamos ver algumas dicas para iPhone Então se você tem iPhone, fica ligado nesse vídeo Porque com certeza você não conhece todas as dicas que vai acontecer nesse vídeo aqui Eu vou dividir esse vídeo aqui em 5 partes São dicas muito fáceis que vão facilitar o seu dia a dia aí Até comenta pra mim se você já conhecia todas Pessoal, agora cá entre nós Deixa um like no começo desse vídeo para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês Se você gosta dessas dicas, então deixa o like aí A nossa primeira dica aqui e truque vai servir para você utilizar nos seus prints e também em alguns documentos Vamos testar aqui no print só para mostrar Vou tirar um print aqui, é só apertar para cima e para desligar o celular Isso você já deve saber E aqui no print, até já falei no outro vídeo Se você quiser utilizar uma forma, você pode desenhar e segurar Que vai fazer a forma perfeitinha aí na sua tela Vou até desfazer, que nem eu tinha falado no outro vídeo Mas o foco não é esse Tem outras coisas legais para a gente mostrar Aqui embaixo no mais tem algumas funções legais Por exemplo, a lupa, você pode aumentar determinada parte do print Se eu quisesse, por exemplo, mostrar o Amazon Music, eu poderia colocar a lupa aqui em cima E dentro aqui da lupa tem essa partinha verde que você pode chegar mais próximo ou mais longe Então se eu colocar aqui assim, eu posso fazer meu print ficar desse jeito E vou salvar com o zoom nessa parte da tela Outra coisa legal que você pode fazer é adicionar uma assinatura Isso vai servir tanto para o print e também para algum documento que você precise assinar Você vem aqui no mais e vem em assinatura Você pode criar uma assinatura tua aqui Eu vou tentar escrever alguma coisa aqui para poder colocar Mas a minha letra é muito feia Você pode escrever qualquer coisa Eu vou fazer a minha assinatura aqui e mostro para vocês Fiz a minha assinatura, ok Ela vai ficar salva Então sempre que eu for aqui no mais E depois eu for em assinatura Vai estar lá a minha assinatura Rodrigo Aí ela vai aparecer aqui na tela Só que o print está meio escuro Então não vai dar para vocês verem direito Mas está aqui a minha assinatura Rodrigo E isso serve muito para você utilizar em documentos Para você assinar um PDF, alguma coisa Serve e fica muito legal Agora a nossa segunda dica Galera, essa é muito simples Mas vai te poupar um tempinho Quando você está na sua galeria aí Você sabe que tem como você aumentar e diminuir também a visualização da galeria E quando você for selecionar, por exemplo Para apagar algumas fotos aí para liberar memória Geralmente a gente vem uma por uma, né Só que quando você for selecionar tem uma forma muito mais fácil Clica em selecionar Clica na primeira foto que você quiser E se você quiser mais fotos Arrasta a próxima Então você consegue selecionar até todas as suas fotos De forma muito mais rápida Então para quem precisa liberar memória às vezes É só clicar, arrastar, selecionar todas as fotos que você quiser E apertar para excluir Agora a nossa terceira dica É para você aí gravar um vídeo Com a música que estiver tocando no seu celular de fundo Porque muitas vezes quando você vai gravar um vídeo Ele para a música Eu vou dar um exemplo Vou colocar uma música minha aqui Na verdade é a música minha mesmo Pode olhar no Spotify Se quiser ver lá Rodrigo Moreira Você vai ver eu cantando algumas coisas Se eu vier na câmera Vai parar de gravar Cadê a câmera? Achei a câmera aqui Estou aqui em vídeo Se eu começar Coloquei em vídeo Já parou a música E tem um jeito de você gravar Tocando a música Vou voltar a música aqui Deixa ela tocando Está tocando a música Não é possível que vai dar direito autoral de mim mesmo Comigo mesmo Aí é sacanagem Deixa tocando e vai na câmera No modo foto Não entra no modo vídeo Estou aqui no modo foto E para deixar a tela inteira Eu vou clicar aqui em cima E vou colocar aqui 4x3 E vou mudar para 16x9 E agora para você fazer seu vídeo Sem parar a música Clica no botão de tirar foto Segura e arrasta para o lado Beleza Eu estou gravando o meu vídeo aqui Estou gravando o meu vídeo E no fundo está a minha música Vou mostrar para vocês Eu vou parar aqui Deixa eu parar a música também Parei a música E aqui está o vídeo Que a gente acabou de fazer Beleza Estou gravando o meu vídeo aqui E no fundo está a música E no fundo está a minha música Vou mostrar para vocês Então se você quiser fazer um story Alguma coisa Utilizando a música de fundo Dessa forma Não esquece Vai no modo foto Clica e arrasta para o lado Você pode mudar a dimensão da foto antes Se você quiser O tamanho padrão de vídeo E 16x9 Então é uma dica Que pode ajudar você aí Agora mais uma dica Já falando de foto também Vocês estão ligados O que é live foto? Com certeza eu acho que sim Quando você for tirar uma foto Dá uma olhada aqui em cima Esse símbolo É o símbolo do live foto Ele está ativado Quando você tira uma foto Com live foto Ele faz tipo um boomerang Dessa foto Vou tirar uma aqui E mostrar para vocês Com live foto Apertei e tirei E quando aparece na galeria Se eu clicar em cima Ele vai fazer o boomerang Então é mais ou menos isso Tirei a foto Clico em cima dela Ela virou um boomerang Na minha galeria Então possivelmente Se você já tira a foto Com o live ativado Vai ter na tua galeria Várias fotos Que aqui em cima Vai estar escrito live Mas você sabia Que tem como postar Tipo um boomerang No Instagram Utilizando as live fotos Que você já tem No seu iPhone? É só você aí No seu Instagram Vai na parte aí Dos stories né Seleciona live foto Mas você fala Ai Rodrigo Essa live foto aí Está parada Não está um boomerang Então você vai pegar No centro da tela aqui Apertar Segurar Vai aparecer um negócio carregando E ela virou um boomerang Então você pode sim Postar as suas live fotos Como boomerang No seu store Tem algumas que ficam Tão legais né Que é um pecado A gente não postar Como live foto Então essa é a nossa Quarta dica Agora galera A nossa quinta dica Vai ser várias dicas Para o teclado Do seu iPhone Esse está bem completo mesmo Aposto que você Não conhece Todas as formas De utilizar o seu teclado Para copiar Colar Etc Bora então dar uma olhada Eu estou dentro aqui Do aplicativo Notas Mas você pode utilizar Esses truques Para qualquer parte Do seu iPhone Que você estiver digitando Eu vou escrever Qualquer coisa aqui Se inscreva No canal Do Rodrigo Isso aí E por favor Se você não se inscreveu Ainda se inscreve aí Por favor Que ajuda muito a gente Vamos lá A forma mais simples De você copiar um texto É clicar duas vezes Para você selecionar Só uma palavra Ou então três vezes Para você selecionar O texto inteiro Mas eu acho que você Já deve saber disso Depois você vem aqui Em copiar E depois é só clicar Onde você quiser E vai em colar Beleza? Muito bem Agora outra forma De você selecionar Segura o espaço Clica em qualquer lugar Do teclado Vou clicar bem aqui no meio Agora eu posso arrastar O espaço Ou até subir O espaço aqui Que eu vou conseguir selecionar Então é importante Você apertar Em qualquer lugar Aqui do teclado Enquanto você estiver Navegando com o espaço Porque se você apertar Só o espaço Você vai só navegar Com a sua barra Mas se você clicar Em algum lugar Você vai conseguir selecionar Vamos lá Cliquei Arrastei Selecionei E quando você tiver Com a sua palavra selecionada Se você fizer assim Com três dedos Você vai estar copiando Copiei Agora se eu fizer Ao contrário Fizer assim Com os três dedos Ele vai colar É a gente espera Três dedos O que estava copiado Está colando Então assim você copia E assim você cola Outra forma de copiar É quando você selecionar Algum texto Vou selecionar só Rodrigo Você clica com os três dedos Na tela Que vai aparecer O menu aqui em cima Aqui você pode recortar Você pode copiar E colar E pode até desfazer Tipo um CTRL C Refazer Desfazer A última ação Que eu fiz aqui no teclado Então três dedos Clicando na tela Vai aparecer Esse menu aí em cima Já que eu acabei De mostrar aqui Como que faz Para refazer E desfazer Você também pode usar Os três dedos Para fazer isso É só pegar os três dedos E arrastar para o lado Para desfazer E arrastar para o outro lado Para você refazer Galera isso é muito legal Muito prático Pode fazer dessa forma Outra forma para desfazer Ou refazer É balançando o seu celular Você balança ele Aí aparece bem aqui na tela Desfazer digitação Você vai desfazer Então balancei Aparece aqui Refazer ou desfazer Então se você balançar O seu iPhone Enquanto estiver Digitando aqui No notas Eu acho que esse Funciona mais no notas Aparece para você Desfazer e refazer Bem legal né Outra função Que eu gosto bastante Do teclado É aqui nessa parte do globo Eu aperto Seguro E arrasto aqui Por exemplo Para esse teclado A direita Então quando eu quiser Utilizar com uma mão Só o teclado Fica aqui no cantinho E fica mais prático De digitar com uma mão Caso eu quiser usar Outra mão Eu clico no globo Vou aqui para o outro lado Do teclado Então eu coloco O teclado aqui Do outro lado Claro que aqui no globo Você também consegue Mudar o idioma Consegue colocar os emojis Mas eu acho que Essa parte aqui De mudar o teclado Para um lado E para o outro É bem legal E já que eu estou falando De arrastar Quando você quiser Colocar um símbolo Para ficar mais prático Clica no 1, 2, 3 Segura Vai até o símbolo Que você quer E solta Assim ele já pega E volta para as letras Caso você clicar No 1, 2, 3 Depois clicar no símbolo Você vai ter que voltar Aqui no ABC Para voltar no teclado Mas se você apertar Segurar Arrastar E soltar Ele já pega E volta automaticamente Para as letras Pessoal Nesse vídeo Então eu tentei trazer As dicas mais simples Se você quiser As dicas mais avançadas Comenta aí para mim Quero as dicas avançadas Rodrigo Faz o vídeo Então comenta Que eu faço para vocês também E se você gosta Desse tipo de vídeo Mais uma vez Eu te peço Deixa o like nesse vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau